Você sabe se você tem lipedema? Essa é a pergunta inicial para nortear a nossa conversa no vídeo de hoje. Muitas vezes vemos pessoas sendo diagnosticadas com a obesidade ou até mesmo com um inchaço diferente nas pernas e são tratadas de quadros diferentes. Mas muitas vezes essa condição que essa pessoa apresenta não é a obesidade, não é apenas um inchaço, uma retenção de líquido, e sim o tal do lipedema. Fica comigo nesse vídeo para entender sobre esse assunto. E aí pessoal, eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutorando em naturopatia. E é um prazer estar novamente aqui conversando com vocês sobre outro assunto relacionado à área da saúde. Esse assunto foi solicitado por uma inscrita aqui do canal há algum tempinho atrás e eu resolvi conversar um pouco com vocês sobre ele hoje. O famoso lipedema. Famoso entre aspas porque muitas pessoas não conhecem, não fazem ideia da existência dessa condição clínica, mas ela tem acometido muitas pessoas e em especial as mulheres. É um quadro clínico que afeta mais as mulheres e nós já vamos entender porquê, mas não exclui a possibilidade de algum homem desenvolver esse tal lipedema. Bom, e o que é esse lipedema? O lipedema é um acúmulo anormal de gordura, ele envolve a gordura em si, nas pernas e nos braços. Ele é um acúmulo desproporcional, então ela não tem gordura espalhada no seu corpo inteiro. Ela geralmente tem o tronco mais para o normal, ela pode sim ter presença de gordura no tronco, mas o inchaço maior, o acúmulo maior dessa gordura se encontra no quadril, nas pernas, nas coxas, na panturrilha e também na região dos braços. E um diferencial, depois nós vamos falar aqui no decorrer desse vídeo, questão de sintomas, de características, mas principalmente que vocês já podem ir verificando aí se essa é a situação de vocês, ele envolve dor. Nós sabemos que a obesidade, a presença da obesidade, ela não dói. Se você apertar, ela não vai doer. Até mesmo o inchaço, a retenção de líquido, ela não vai gerar um desconforto tão grande. O lipedema em si, sim, ele dói bastante. Então, dependendo da pressão que a pessoa faz sobre essa região afetada, vai ter muita dor. Então, isso já é característico de lipedema. Essa doença, ela é caracterizada como uma doença crônica e progressiva. Essa progressão, ela vai ocorrer principalmente, né, se a pessoa não tiver um tratamento adequado, né, por exemplo, for tratada para um outro quadro que não seja o lipedema. E assim vai continuar exposta às causas e isso vai progredir. Tanto é que um dos tratamentos possíveis é a busca pela lipoaspiração, só que a lipoaspiração, ela vai tirar ao ponto principal, que é a presença da gordura. Mas não está tratando a causa. Então, esse lipedema, ele pode voltar se o tratamento não for adequado. Tem que tratar a causa, né? Nós temos que sempre buscar entender as causas e não apenas aliviar os sintomas. E isso eu falo muito porque o primeiro corre, assim, para buscar um tratamento, para buscar se ver livre do lipedema, é especialmente por causa da estética. Como também é um quadro que afeta mais as mulheres. Então, são mulheres que daqui a pouco não se sentem bem se vendo no espelho e buscam, principalmente, né, em primeiro momento, reduzir as suas medidas, muitas vezes de uma forma mais invasiva, para que possam, então, aproveitar um verão, uma praia, uma piscina, né, colocar umas roupas mais leves. Porém, como não está tratando a causa, vai voltar, tende a voltar, tá? Então, isso também tem que ficar entendido para vocês. Tá, e por que o lipedema se forma, né? Não são todas as mulheres que vão desenvolver o lipedema. As causas reais deles, né, assinado embaixo e carimbado, ainda não se sabe, não se tem o total conhecimento. Mas, se entende que esse quadro tem um envolvimento genético, sim, né? Genético com a deposição de gordura nessas regiões, né? Uma gordura, um acúmulo de gordura exagerado. Nós sabemos que a gordura, ela é uma forma de proteção do corpo. Também não é para a gente ficar com medo da gordura. A gordura, ela é importante para o nosso organismo. Mas, todo esse depósito de gordura, essa gordura exagerada, ela começa a danificar, né? Ela começa a gerar problemas para o paciente que a possui. O que esse distúrbio genético, ele pode envolver, né? Então, nós temos o envolvimento, né? De outras causas, como um problema metabólico, tá? Que pode gerar essa deposição de gordura, esse acúmulo de gordura. Nós temos a presença de inflamação. Um outro ponto, né? Que envolve diretamente a questão das mulheres é a questão hormonal. Então, em fases onde tem alteração hormonal, por exemplo, na adolescência, nos ciclos, né? Durante o período de menstruação ou nas gestações, também pode ter esse desenvolvimento. Claro, outras causas serão possíveis. Não é apenas o hormônio aí presente. Se sabe que tem ligação, mas não é a única coisa que vai influenciar. Aqui eu citei algumas causas que se tem mais conhecimento, que se vê estudos sobre isso. Mas também nós temos relatos de outros pacientes onde é possível encontrar até mesmo uma ligação com uma falta de vitamina D. Então, quem tem, possivelmente tem essa predisposição genética, esse distúrbio genético de acúmulo de gordura. E aí, além de ter isso, ainda tem a deficiência da vitamina D, da vitamina B12. Então, tem algumas vitaminas aí que, vendo os relatos dos pacientes e acompanhando alguns pacientes, começaram a ter esse conhecimento, essa ideia que pode ter influência também. São vários pontos que podem influenciar no surgimento desse quadro. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa a curtida clicando no gostei logo abaixo. e vamos seguir no assunto. Bom, e o lipedema possui estágios, estágios de classificação que também vão ajudar o médico a fazer o diagnóstico e a buscar o melhor tratamento. Então, nós temos quatro estágios, claro, o um é o mais leve, até o estágio quatro, que é o mais grave, o mais complicado de tratar, aquele que gera mais desconforto no paciente. Provavelmente gera outras questões psicológicas e emocionais, como eu estava conversando antes com vocês. essa questão de talvez o paciente desenvolver uma ansiedade, uma depressão, uma timidez, até mesmo um pânico social, vamos dizer, a pessoa não quer sair de casa mais porque nenhuma roupa fica legal, não põe um short no verão, usa roupas pesadas para tentar disfarçar. Por isso que é tão importante tratar esse quadro de lipedema, porque ele pode influenciar no surgimento, no aparecimento de outros quadros clínicos, principalmente os que envolvem o psicológico e o emocional. Bom, e como eu falei antes também, recapitulando aqui, a questão do tratamento. O tratamento vai ser escolhido com o médico que estiver fazendo a análise e a consulta durante esse momento, onde ele vai verificar sintomas, os sinais, fazer essa anamnese, que é aquela entrevista, um termo mais simples para vocês entenderem, anamnese não deixa de ser uma entrevista com o paciente. Vai pedir lá todos os dados, questão de genética, alguém teve esse problema já na família, se a pessoa já tentou tratar de algum jeito, e aí nós já vamos entender por quê. O lipedema, diferente da obesidade, ele não responde bem a certos tipos de tratamento. Então, por exemplo, para a obesidade, o que se indica? Uma alimentação saudável, uma dieta focada em perda de calorias, exercícios físicos focados na perda de caloria, todos esses pontos principais, existem outros para tratar a obesidade também. Algumas pessoas precisam fazer cirurgias bariátricas, retirada de pele, enfim, mas o básico é sempre reeducação alimentar, seguida de exercício físico frequente. Essa é a receita básica, primária, para o tratamento da obesidade. A obesidade vai responder legal a isso. Já o paciente com o lipedema, não vai fazer diferença, o paciente pode cuidar o quanto ele quiser da dieta, muitos têm uma alimentação saudável já, tem paciente que faz exercício físico regularmente dentro do seu quadro, porque lembrando que o lipedema ele dá dores, ele causa muitas dores, principalmente como ele afeta os membros inferiores, então até uma simples caminhada já machuca o paciente, sente dor. Então ele não vai responder a essas técnicas de tratamento que uma obesidade aí responderia. Mas então vamos ver quais os sinais, quais os sintomas que o paciente com o lipedema mais costuma apresentar. E aí você dentro do seu quadro, aí na sua casa, você pode também verificar isso, você pode sim entrar em contato com um médico, tá? O médico pode ser um vascular para fazer essa primeira análise, mas outros médicos também podem conhecer esse quadro. Vamos lá então. Quais são os sinais e os sintomas mais comuns? Primeiro eu já falei de dores, tá? Então os pacientes eles sentem muitas dores. Outra questão, a presença de manchas roxas, hematomas, como se você estivesse se batendo em todos os lugares. Pode ser sinal de lipedema também. A primeira observação, né, que eu já falei antes, mas vou retomar aqui, é verificar se o seu quadril, as suas pernas, os seus braços são desproporcionais com o resto do corpo, tá? As pernas e os seus braços vão parecer muito maiores com o corpo que você possui. Isso é um indicativo que sim, é lipedema. Outro ponto é que ambos os lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo vão ser afetados da mesma forma. Um não vai ser maior que o outro, porque existem outros quadros, por exemplo, a trombose, né, a trombose venosa profunda, ela vai causar essa inflamação, um edema bem característico, na perna que está afetada pela trombose, não vai ser nas duas. Então também tem que ter essa ideia, essa visão, tá? Esse entendimento, porque se for em apenas um lado, é outro problema, é outro quadro clínico e deve ser também buscado uma consulta para saber do que se trata. Mas o lipedema em questão, ele é em ambos os lados, tá? Ele vai ser igual, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Outro ponto muito interessante, mãos e pés não vão estar inchados, não vão estar com a gordura acumulada. Então é bem delimitado, por exemplo, né, se a pessoa tem um membro superior que está afetado com isso, é até o pulso, tá? É como se depois tivesse um limite, né, uma demarcação, e aí a mão, ela está normal. Daqui para cima, tá? Fica com esse acúmulo de gordura desproporcional. Nas pernas, a mesma coisa, parece que no tornozelo faz um limite, né, tem um limite ali, e o pé, ele é normal. E por cima disso, cai a gordura da panturrilha, cai a gordura da coxa sobre a panturrilha, então, tudo isso é bem característico. Outro ponto muito importante, fadiga no corpo inteiro, tá? É aquele cansaço, aquela moleza, aquela falta de energia, aquela indisposição gigantesca, tá? É uma fadiga que se pudesse sair arrastado, sairia. Pode indicar isso, tá? Que eu não estou dizendo, ah, você tem, é isso. Não. Você tem esses sintomas, você está vendo que, para você, o sim está sendo frequente nesses sintomas que eu estou escrevendo aqui para vocês, então, você já vai atrás de um médico assim que possível. E uma outra característica bem interessante também é a pele com depressões parecendo uma casca de laranja, tá? Então, ela fica, sabe a casca de laranja, que ela não é lisinha, né? Ela tem algumas depressões e ela fica, então, parecendo, vamos dizer, meio murcha, não é? Não é bem murcha, mas, enfim. Lembrem da casca de laranja? Bom, então, principalmente, eram esses os sintomas e os pontos que eu queria abordar com vocês. Se você verificar isso, tá? Você fez esse checklist aqui que eu acabei de falar, viu que sim, vários deles estão presentes em você. Então, você vai pegar e vai entrar em contato com algum médico. O importante é tratar para que ela não evolua, porque esse quadro ele é progressivo se não tiver tratamento. Então, daqui a pouco você está no início do quadro, você já está com alguns desconfortos, mas você vai tentando por conta própria cuidar da alimentação, ver se assim controla. Se não controlar, isso vai continuar progredindo. Então, busque auxílio médico. No início do vídeo eu esqueci, mas agora me lembrei que se você ainda não é inscrito no canal, faz favor de se inscrever, ativa o sininho para não perder as notificações e vídeos novos que vão ao ar aqui no canal. Qualquer coisa eu fico à disposição, fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.